Olá, boa tarde. Então agora vamos falar hoje um pouco sobre história também ligada ao esporte. Na semana passada falamos sobre os animais e agora no dia 16 passado, o Rio Grande do Sul comemorou 267 anos de povoamento assoriano, o que é muito importante, porque tem várias influências do nosso esporte, principalmente na área da dança, aqui das danças tradicionais do Rio Grande do Sul, a influência assoriana. Eu acredito que nós vamos ter que falar hoje e semana que vem, segunda-feira, ainda vamos continuar com esse mesmo assunto, só para colocar vocês à par de tudo que se passa. Inclusive também temos aqui assorianos que estão aqui na cidade, nos visitando já pela terceira vez, pessoas que vieram lá do arquipélago dos Açores, né? Há pouquinhos dias tivemos uma turma aí, inclusive uma moça que compete que foi tricampeã nacional de atletismo e agora está o irmão, gente da família dela aqui conosco e a gente tem essa ligação. Então esses laços assorianos são muito fortes aqui com o povo de Montenegro. Todos sabem que Montenegro é uma cidade povoada por assorianos, né? Em meados de 1748, quando ainda pertencimos, né? A cidade triunfa e triunfa pertencia a Porto Alegre, por onde chegaram os primeiros 60 casais de assorianos e depois em 1824 vieram os alemães, 1873, quando Montenegro se emancipa, então chegaram os italianos aqui na região e depois essa miscigenação toda aconteceu, né? Com o povo que hoje formam a cidade de Montenegro, né? E também essa influência faz parte de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então temos várias influências, né? Já foram editados muitos livros, né? De Borges Fortes, principalmente, que é um dos mais antigos, falando sobre a influência das danças, da cultura assoriana aqui na cultura do Rio Grande do Sul. Então hoje nós vamos falar sobre esses aspectos. Montenegro faz parte dessa história de 267 anos, né? De povoamento. Montenegro que cultua a cidade das artes, né? Que cultua tradições ligadas, né? E como eu falei anteriormente sobre os animais que semana passada nós falamos, que fazem parte da história do esporte, né? Os assorianos ainda cultivam, cultuam muito essa tradição, né? De maio até, de primeiro de maio a 30 de outubro, né? Durante seis meses de festas com touradas de ruas, com touradas de arenas, com solta de toiros, que eles chamam, né? Onde soltam os touros no centro da cidade, média de seis a sete touros. E as pessoas interagem, as mulheres põem cortinas, panos coloridos, né? Nas suas sacadas e janelas. E os homens vão para as ruas, né? Para se divertir com os touros. Então isso é uma tradição, né? É importante que eles não matam e não maltratam os animais. São soltos na rua. É claro que dá lá uns entreveiros, às vezes é alguém meio machucado, né? Mas é mais mesmo para cultuar as tradições. Então na semana que vem ainda vou continuar falando sobre esse assunto, né? Mais alguns aspectos ligados à cultura soriana aqui no Rio Grande do Sul. Um grande abraço e até segunda-feira.